Esse vídeo é um oferecimento de Hoshko, solução única para o seu servidor, link na descrição E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o JTN, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bura E agora dessa vez eu estou trazendo para vocês aqui SkyWars, tá galera? Bom, eu estou aqui no servidor do InstaMC, tá? Então eu vou entrar aqui em uma partida e eu já volto, beleza? Beleza galera, eu entrei aqui na sala, tá? Antes de tudo eu queria dar uma avisa para vocês que não teve BuildySeed essa semana no canal Porque eu estou resolvendo algumas coisas lá no mapa, tá? Mas na próxima semana volta BuildySeed para vocês, beleza galera? Então vamos lá, vamos conversar aqui nossa partida, tá? Na verdade, SkyWars, vamos pular aqui, não, se eu morresse, juro que eu parava de jogar agora Eu parava de jogar agora, mas eu morri, mas com calma, vamos com calma, vamos pegar nossos itens Itens boladões, vamos botar aqui um hoshko, blockchain diamond Vamos abrir se ele aqui próximo Eu jurava de bom hoshko, mas também não veio não, vamos para o outro lado Mapa agora, porque tem coisa lá, né? Tem um fisco lá Eita, frio lá, não, não, não Isso é Gimenas, não é mapas? Mapazinho, mapazinho, calma aqui Aqui, aqui, agora, ferrou Ferrou galera, ferrou, vamos subir aqui, peraí, rápido, 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 rápido Pronto, cara, a galera já começando a atacar, foca não Não esquecei mesmo MLG, mano, eu vou fazer um MLG, pão da lama, peraí Peraí que vocês vão ver o profissional aqui, ó Oh, oh, mano, quem é bom, mano Quem é bom é outro nível, velho Aqui é o cara profissional, mano É mano, vamos fazer aqui, colocar um arquinho, mas a gente pegou aqui, pronto, esses negócios aqui para a gente derrubar as inimigas, tá? Porque aqui é o batalhão das inimigas, mano, vamos matar tudo, aqui é uma cereja, né? Que bonitinho, mano. Ah, só fazia tudo aí, né? Ele tem esse aqui, ah, haha, você pensa que vai me apegar nesse arquinho, vem, vem, ó, joga mais, gasta suas vestinhas, Seu merda, seu merda, que time não, negócio de time, oxi, negócio de time, seu bosta, sou um cara mau, mano, só para minha própria ilha é fácil, vamos ver se eu conseguir ir para a dos outros, né? Vá, oi, peraí,casei aqui, deixa aqui, calma, calma, preciso regenerar a vida. Oi! Eita, Priula! Que cara! Boa de mira, mano! Calma, véi! Você é louco, cachoeiro! Eita! Ele fez um bolinho, ele vai me matar! Oi! Dá hit, véi! Isso aqui tá tirando dano! Normal não é tirar, né? Espera aí, eu vou fazer o que a gente vê! Lá, 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 lá! Você não pega nada! Lá, 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 lá! Eu vou te matar! Sua desgraça! Errei! Isso! Caraca, mano! Calma, calma, calma! Calma, véi! Cadê o cara dessa ilha aqui? Você não tá indo nessa ninguém ali, não? Eita! What the fuck? Caraca, mano! Como aquele que ela tinha toda a flecha, véi! Beleza, pessoal! Volta aí! Aqui estamos mais em uma sala, tá? E agora, galera, vamos ter que ganhar, mano! Vamos ter que ganhar essa partida! Por que, véi? Eu cansei de ser um noobão, mano! Eu cansei de ser um noobão da parada! Porque sempre eu sou noob, sempre eu não ganho nada! Agora eu pouco fosse fé, mano! Agora eu ganho! Você vai ver! Quando eu falo que eu vou ganhar uma coisa, eu ganho, mano! Eu ganho! Eu tô falando! Tô falando! Que quando eu sou bom, eu sou outro nível! Tá? Então, volta aqui! Pera aí! Aqui embaixo tem coisas? Tem! Aqui tem um baúzão, mano! Um baú... Que não vem nada que preste! Mas tem! Mas tem o baúzão! Ah! Vocês vão ver o mito do... Pera aí! Pera aí! Pera aí! Calma! Por que tem esse negócio aqui? Ah! Será que tem algum bicho aqui, mano! Vamos aqui! Ó! Vai vir uma coisa boa! Não disse? Eu falei, mano! Ó! Essa é a partida da vitória, mano! Essa é a partida! Vamos pegar essa cenourinha aqui pra dar uma sorte! Porque senão dá sorte agora, viu? Mano! Eu sou o coelhinho da cenoura! Só o bichão, mano! E eu vou ruxar, né, parça! Vamos ruxar! Vamos ruxar, galera! Vamos ruxar! Vamos ruxar pra onde? Não sei se eu vou ruxar mesmo! Pera aí! Se for pra lá, tem um cara lá! O cara daqui não tá certo! Então vamos embora, mano! Eu tô... Agora eu vou ruxando com tudo! Eu quero nem saber! Eu tô vendo que eu vou... Eu vou me atingir aqui nessa ponte! Eu tô vendo que vai me atingir nessa ponte! Calma! Calma! Vai! Chega! 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 Eu acho que eu sou o nome porque eu quero, né? Agora o bicho vai pegar, mano! Agora vocês vão ver! Agora o bicho vai pegar, mano! No mesmo mapa! Eu tô falando! Agora vocês vão ver, ó! Prepara aí! Vamos lá! Vamos lá! Prepara que eu vou arrasar, mano! Nessa parte! Vocês vão ver! Agora o bicho vai pegar aqui, mano! Vamos lá! Vamos lá, mano! Eu sou o Nubão, mas não! Eu não sou o Nubi mais! Eu tô vendo que eu vou ganhar essa partida, mano! Eu vou ganhar! Eu vou ganhar! Se o servidor falasse de largar, eu ia ganhar! Ou! Abra aí, vai! Por favor! Vamos lá! Vamos lá! Cadê os Lucky Brocks? Porque na primeira parte eu vim Lucky Brocks! E agora eu quero Lucky Blocks, mano! Eu quero Lucky! Eu quero Lucky Brocks, ó! Aqui vocês vão ver, mano! Vou pegar pãozinho aqui e tal! Vamos lá! Vamos subir! E agora vamos montar a nossa estratégia! Vamos pegar blocos! Porque eu preciso de blocos pra... Mais de blocos! Vem, cara! Vem! Vem, cara! Vem! Vem! Como eu falei, ó! Ah, mano! Eu erro o que ele! Vai! Vem! Ai, meu Deus! Você não morreu, não! Os gracinhos! Vem, meu Deus! Você vai morrer, cara! Você vai morrer, velho! Tô falando! Vem! Só vem! Que eu vou colocar a lava na sua vida! Vem! Ah! Não vem, né? Você não vem! Vem! Vem, cara! Vem! Só vem! Só vem! Só vem! Só vem! Só vem! Só vem! Morre, 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 morre! Morre, 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 morre! Ah, velho! Que eu sei! Acabou! Acabou, mano! Acabou, acabou! Acabou! Não jogo mais Scarborough da minha vida! Não jogo! Deu, que eu sei! Não jogo mais Scarborough da minha vida! Não jogo mais Scarborough da minha vida! Uma vez que eu não me enxergo, j impostos.